Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile e você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja muito bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no dia de hoje vamos recomeçar aqui a fazer os nossos vídeos depois de um tempinho aí sem fazer vídeos por motivos aí de saúde, mas estamos aqui restabelecidos, graças a Deus. E vamos começar novamente, né, com esse lindo laço nesse tema de Natal. Espero que vocês gostem, eu achei ele super fofo, bem delicado. É um modelo aqui, ó, que finalizado, ele mede aproximadamente 14 cm, tá? Ele fica, assim, um tamanho bem bacana, tanto para aplicar na presilha quanto na tiara. Então, a cor que mais prevaleceu aqui foi o branco. Então, eu pude trabalhar aqui, ó, com essa fitinha pompom branco com vermelho, ó. E aproveitei para trabalhar também, ó, com essa outra fitinha aqui de 10 mm, bem colorida. Fiz, né, a decoração aqui com a florzinha. Então, ele ficou um laço, assim, bem bacana. Tem uma montagem, um alinhavo aqui fácil. Então, espero que vocês gostem, né, dessa sugestão de modelinho, nosso quinto modelo de laço, né, natalino desse ano, está certo? Então, antes de começar a fazer o passo a passo desse laço, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te convido a ativar o sino das notificações para você ser notificado sempre que eu postar um passo a passo aqui no YouTube. E também convido você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo, está certo? Então, espero que vocês gostem, o passo a passo foi feito com muito carinho pra vocês, está bem? Então, vamos ao passo a passo? Então, para fazer esse laço, eu vou precisar, para a base, a fita número 9, de 38 mm, um pedaço medindo 40 cm. Vou precisar, ó, para fazer esse lacinho aqui de cima do laço, ó, eu vou utilizar essa fitinha número 2, de 10 mm, um pedacinho, medindo 24 cm. Vou precisar, ó, de dois pedaços medindo 24 cm, quatro pedacinhos, ó, da fita número 9, de 38 mm, medindo 10 cm. Aqui, você está vendo, ó, dois pedacinhos de 10 cm e um pedacinho de 24 cm, porque esse laço é aqueles modelinhos que a gente faz, ó, os dois ladinhos iguais, tá? Então, eu já trouxe um dos lados adiantados, tá? Para o vídeo não ficar longo. Vou aplicar nesse laço uma presilha de 5,5 cm, se você quiser, pode colocar uma presilha maior. Vou utilizar a fita número 2, de 10 mm, para fazer o acabamento desse laço, e para decorar uma florzinha, daquelas que a gente já compra pronta, de poliéster, ó, ela mede aqui, aproximadamente, 3 cm. Será necessário, também, aqui, biquinhos de pato e alfinetes, tá? Para fazer a montagem desse laço, ó. Então, eu vou deixar essa fitinha aqui no lado, ó, e vamos começar trabalhando, ó, com essa parte. Então, vou fazer o outro ladinho do laço, ó, utilizando pedacinho de 24 cm e dois pedacinhos de 10 cm. Vou selar aqui, tá? Então, vou juntar pontinha com pontinha, ó, e vou colocar um alfinete. A mesma coisa, vou fazer com esse pedacinho. Ó, coloco um alfinete aqui. Agora, eu vou pegar a fita de 24 cm, vou posicionar, ó, uma das fitinhas nessa ponta, ó, vou prender tudo aqui com esse alfinete. Vou fazer a mesma coisa, ó, desse lado. Assim. E essa fitinha aqui, ela desfia com bastante facilidade, tá? Então, tem que selar bem as pontinhas dela, ó. Então, vai ficar assim, ó, a montagem, tá? Do meu laço. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, e vou posicionar esta parte, ó, sobre essa. Tá? Vai ficar assim, hein? Eu vou colocar, ó, aqui nessa pontinha, um biquinho de pato, tá? Bem aqui na pontinha, ó. Agora, pessoal, vou começar, ó, a trabalhar nessa parte da fita, ó. Então, eu preciso mexer com ela aqui, de uma forma, ó, que ela fique bem certinha. Certinha que ela fique um biquinho aqui, ó, nessa parte, ó, assim, ó, você observa aqui, que fica bem fechadinho aqui nessa parte, ó. Agora, pessoal, eu vou trazer este biquinho, ó, e vou encontrar aqui, ó, nessa parte, ó. Vou soltar aqui, ó, este biquinho de pato, segurar aqui, ó, vou colocar um biquinho de pato aqui, ó, pra não desmanchar esse biquinho. Vou acertar aqui, ó, tá? E agora, pessoal, vou trazer esse biquinho e encostar aqui, ó, então, vai ficar dessa forma. Retiro, ó, o biquinho de pato, arrumo aqui, e vou prender tudo. Vou fazer esse alinhavo aqui, pessoal, com dez pontinhos. Então, vai ser quatro pontos nessa parte. O quinto pontinho aqui, ó, bem desse ladinho aqui, ó, do biquinho. O sexto aqui, desse outro lado do biquinho. Aí, o sétimo, oitavo, o nono e o décimo, ó, vai ser nessa parte vermelha, tá? Eu tentei fazer esse laço em uma medida menor, mas não deu certo, tá? Então, eu deixei a medida original. Esse lacinho aqui, eu vi em um canal estrangeiro, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro ponto, segundo, o terceiro pontinho, e o quarto, ó. O quinto aqui, ó, deste lado, eu já prendo essa fitinha aqui de trás. Agora, o sexto, aqui, ó, do outro lado, do biquinho. Sétimo, oitavo ponto, o nono e o décimo, ó, aqui, ó. Eu comecei a alinhavar, ó, por cima, e vou terminar por cima também, ó. Então, vai ficar assim, retiro esses alfinetes, ó, esse aqui também, retiro o biquinho de pato. E agora, pessoal, ó, vai ficar assim, ó, a montagem do meu lacinho na frente e atrás, ó, ele vai ficar assim. Então, agora, eu vou franzir, ó, essa parte. Ó, vou passar aqui com a linha e a agulha, novamente, por esse alinhavo, pra ficar bem firme aqui. E vou fazer, ó, um nozinho aqui na lateral, ó. Dessa forma, tá? Então, ó, vou recortar aqui esse excesso de linha. E agora, pessoal, ó, eu vou abrir ele, ó, então, eu consigo, ó, puxar essa parte vermelha aqui de dentro, ó. E aqui vai ficar abertinho essa parte, ó. Então, estou, ó, com os dois ladinhos, ó, do meu laço prontinho. Eu vou fazer aqui a colagem, tá? Dos lados deste laço. Com a cola quente. Ó. Pronto, pessoal, ó, aqui está o lacinho, eu vou reservar. E agora, eu vou trabalhar, ó, fazer esse lacinho aqui de cima, ó. Então, são vinte e quatro centímetros da fitinha número dois. Aqui, você pode utilizar a fitinha da sua preferência, pode colocar uma fitinha dourada, uma fitinha de lurex, uma fitinha de gorgurão, ó. Vou marcar o meio, tá? Aí, agora, ó, eu vou trazer uma pontinha para cá e uma pontinha, ó, para cá, ó. Dessa forma, tá? Cuidando pra ver se você está aqui, ó, com os dois ladinhos do laço, ó, no mesmo formato. Tá bem centralizado aqui. Até as pontinhas, ó, estão da mesma altura. Eu vou dar um pontinho aqui no meio, tá? É pra ficar bem firme esse lacinho, ó. Ó, assim, é só um pontinho. Ó. Assim. Finalizar aqui na parte de trás. Vou cortar aqui as pontinhas, ó, eu vou deixar pra cortar depois, tá? Vou fazer com vocês aqui a base, tá? Então, a base são quarenta centímetros da fita número nove. Eu vou fazer nessa base, é um catavento simples. Então, ó, eu trago uma pontinha para cá e uma pontinha para cá. Ó, vai ficar assim. Dessa forma. Deixa eu centralizar melhor aqui, pra você poder enxergar. Ó, assim. Eu deixo aqui na pontinha, ó, em torno de um centímetro e meio. Vou até medir aqui pra você ver, ó. Um e meio, tá? Fica mais ou menos aqui, aproximadamente, né? Vou colocar um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui. Deixo bem firme. Vou juntar aqui, ó, as pontinhas, ó. E vou marcar o meio, que é onde eu vou fazer o meu alinhavo, ó. Dessa forma. E agora, é só alinhavar. Esse alinhavo vai ter aqui oito pontos. Então, primeiro pontinho, segundo já. Terceiro, o quarto. O quinto. Sexto, o sétimo. E para finalizar, o oitavo pontinho. Ó, vou franzir aqui essa montagem. Dar duas voltinhas aqui. E finalizar aqui na parte de trás. Assim, recorta. Ó, ficou dessa forma. E agora, pessoal, vou fazer com vocês aqui a montagem desse laço. Então, vou começar aqui, ó, colando esta parte na base. Então, vou passar a cola quente aqui. Assim, ó. Ele fica bem bonito, tá? Esse laço. Dá pra fazer aí de diversas temáticas. Fazer ele todo de uma cor só. Fazer várias combinações de cores, de texturas, de fita, tá? Ó, vou colar o biquinho de pato aqui na parte de trás. Assim. Pressionar aqui para colar bem este biquinho de pato. Ó, dessa forma. Já vou fazer o acabamento com a fitinha número dois. Vou dar duas voltas aqui, tá? Pra ficar bem firme esse lacinho. Nesse biquinho de pato. Arruma aqui já essa base, ou essa partezinha de trás, ó. Ó, assim. Deixo bem apertadinho aqui, ó. Recorta aqui. Vou selar e fazer a colagem com a cola quente. Ó, aqui nessa parte também, ó. Já vou fazer a finalização aqui do biquinho de pato. Então, espalho a cola aqui, ó. E já finalizo aqui. Pronto. Agora, eu já vou cortar, ó, essas pontinhas. Então, eu vou cortar assim, ó, inclinadinho. Poderia fazer arredondado também, tá? Ó. Dessa forma. Selo aqui. E aqui também, ó. Agora, aqui, nessa parte, ó. Eu vou aplicar este lacinho, tá? Eu não vou fazer acabamento nele, porque eu vou colocar sobre ele essa florzinha. Então, não tem necessidade de fazer acabamento, tá? Nesse mini lacinho aqui, ó. Então, vou passar a cola quente. Colar ele aqui, ó. Assim. Já vou cortar aqui, ó. A pontinha. Vou cortar dessa forma, ó. Assim. Arrumo aqui. Vou selar aqui, ó. Aqui também. E agora, para finalizar, eu vou aplicar, ó, a florzinha aqui na parte central. Como ela é poliéster, ó, eu vou fazer esta colagem com a cola quente, ó. Pressiona aqui pra colar. Então, assim ficou, pessoal, o meu lacinho, né? Esse modelinho de Natal que eu trouxe pra vocês. Nosso quinto modelo de laço. Espero que vocês tenham gostado, né? Um passo a passo aqui que não tenha, assim, grandes dificuldades. Um laço econômico. E que tenha um resultado final, assim, ó. Super bonito, bem bacana aí para as festas, está bem? Na descrição do vídeo tem toda a listagem de materiais para fazer esse laço. E tem também aqui, ó, todas as fitas que eu utilizei, tá? Marca e numeração da cor. Tem tudo certinho aí na descrição. Se você ficou com alguma dúvida no passo a passo, pode deixar a sua perguntinha, tá? Que nós vamos responder. E nos cards de hoje, pessoal, vou deixar pra vocês aí o passo a passo de mais um modelinho natalino. É o nosso quarto modelo de laço. É esse que está aparecendo, ó, aqui na foto. E vai estar disponível aí para vocês, está bem? Então, se você gostou dessa fofura de laço, deixe seu like para nós. Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo, né, para nos ajudar, para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal, possam aprender a fazer esse laço também, está certo? Então, um grande abraço em todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!